Sozinho, sozinho, não com meu amor Uma porta, uma janela, quando vai estar em prédio Na minha casinha, em toda a cidade Uma porta, uma janela, quando vai estar em prédio Na minha casinha, em toda a cidade Na minha casinha, em toda a cidade Uma porta, uma porta, uma porta Na minha casinha, em toda a cidade Na minha casinha, em toda a cidade Na minha casinha, em toda a cidade Obrigada 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 Obrigada